Daniel escreveu seu livro no século IV a.C. Como o livro de Daniel contém tantas profecias detalhadas de coisas que aconteceram séculos depois, alguns céticos sugerem que se trata de uma fraude, escrita muito mais tarde na história. Mas revelar o futuro é o que Deus faz. Veja um exemplo. Por meio de Isaías, Deus declara Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.